Esse é o Capital, um FPS que tá em desenvolvimento por um brasileiro e que promete muito. E eu tive acesso com o criador do jogo pra testar e mostrar pra vocês. Deixando bem claro que não é um AD, então o que tiver de zoado eu vou mostrar. Mas o que tiver que é bom, eu também vou mostrar. Toda dura! Bota a cara arrombada! O Capital é mais pra um arcade. E jogando ele, eu tive muita sensação de jogo free antigo. Modo TDM, Domination... Até porque ninguém mais aguenta Battle Royale, né? No momento que eu gravei, já tem cinco mapas disponíveis e o criador pretende colocar mais. Ué, mano, eu acho que o FOV tá um pouco alto, né? Aí, tá melhorzinho, né? Já deu pra perceber que é BR, né, mano? Olha isso! Ó o PJzinho aqui! Rebaixado! Hã? Peraí, peraí. Peraí. Psicopata! Mata rindo! Olha esses becos, rapaziada! Que bagulho! Vai tomar tiro! Vai tomar tiro, animal! Borracharia, funaria! Olha a borracharia aqui! Com certeza tinha que ter os posters, né? Já toma! Level up! Dive! Dive! Mano, esses cenários tá muito bom, velho! Até a gaiola de passarinho, mano! Só não tem um passarinho, mas a gaiola tá aqui! Que isso? Obviamente o jogo ainda tá em desenvolvimento. E eu consegui acesso a ele entrando em contato com o criador do jogo. É só uma pessoa que tá fazendo esse jogo. Nossa! Obviamente dá pra perceber que o jogo ainda tá em desenvolvimento, né? Ele ainda não tem nem previsão pra entrar na Steam. Mas a gente tá aqui dando uma olhada pra ver como é que tá por enquanto, né? Pra matar a curiosidade. Mano, olha esse cenário. Não tem coisa mais brasileira do que isso. Olha os memes aí. Venha! Venha a mim, WhatsApp! Venha a mim, WhatsApp! Toma esse Astra! Sai fora! Tô mostrando o Astra aqui, pai! Toma esse Astra! Nossa, eu tenho que te mostrar um negócio! Eu tenho que te mostrar um negócio! Ux, tu é gostosa, porra! Então, né? Olha o silenciador da minha arma! Que silenciador? Não tá vendo? É uma garrafa? Não, não dá pra ver! Não dá? É uma garrafa pet e a mira é um celular! Celular sem sunga! Nossa! Caralho, mano! Essa porra parece tiro mesmo! Tipo... É muito alto, né? É, mano! É tipo áudio real de tiroteio! Papo reto! Se pá é mesmo! Eu sou gostosa? Sim, tu é gostosa! Caralho! Eu sou gostosa! Eu sou gostosa! Eu sou! Vem cá! Tamo no morro! Tamo no morro! Indo no final do mapa do capital! Ah, caralho! Tem um supermercado aqui! Supermercado e panificadora destaque! Tem até o número! Tem que ter o zap! Vamos ver o flash! Olha os lanchões aqui! Opa! Salve, tio! Quero comprar pão! Tem pão aí? Não tem, não! Vai embora dessa loja! Tem uma granada! Vamos ver o barulho da granada! Nossa! Aqui, eu vou jogar aqui, ó! Joguei! Caralho, pera! O que é? Olha aqui, aparece esse barulho silenciado aqui! Mano, é muito alto o barulho de tiro, velho! Papo reto! Aô, filha da... Achou fechado, hein? Morreu aí! Vai na principal aí! O celular, que é a mira da minha arma, recebe notificação do zap! Pô, tem um bailãozinho tocando aqui no meio dos bens, pô! E o tiroteio rolando lá no meio! Esse daqui, dá pra ser o metrô de São Paulo, tá ligado? Isso é PTM! Calma aí, pera aí! Chega aqui pra tu ver isso aqui, mano! Igualzinho o metrô de São Paulo! Tem até o mapa do metrô! Bilheteria, lá... Mano, literalmente... É o tiroteio no metrô, velho! Caralho, é igualzinho o metrô, viando! É igualzinho, mano! Olha isso! Imagina se os caras colocam pra do nada passar o trem! Nossa, fica hype! Nossa! O spawn tá bom! O spawn tá massa! Tu viu esse spawn? Não vi! Tem um cara camperando no spawn! Eu vou pegar o Rony Badger! A Rony Badger que tá com uma foto de um furão! Vamos pegar o ônibus pro Abinamoro? Bora! Bora! Vou atrás, eu vou no fundão! Olá, pai! Senta aí! Eu vou ver ela! Tem um ninho aqui, ó! Tô aqui na rua! Caralho, é verdade! Coisa linda! Um caminhão aqui, ó! Caminhão! O Sedex! Nossa, passou e morreu! Meu Deus! Não soliu isso aqui! Ó, tá aqui errado a granada! Ai, pegou o pé! O PVP tá comendo! Tem um no quadrado ali na frente! Meu Deus, eu morro! Que lindo! Vamos cusilar ele! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Ai, ai! Ai, caralho! Nossa! Parece que eu tô no Rio de Janeiro! Esses barulhos de tiro, mano! É muito real, tá ligado? O que é isso? Salvei tua vida! Vem, vem! Vem, vem! A perninha do personagem é muito engraçado, mano! O map é mó bonitinho, mano! É mó bonitinho, né? E tá rodando bem! Não aprendi que não sai! Como é que tá rodando aí? Tá rodando bem pra caralho! Mas tá uns 500 FPS aqui, ó! Meu Deus! Caralho, cara! Eu respaldo e morro, porra! Olha isso! Nossa! Eu não consigo jogar! Mano! Filha da puta! Rasga, rasga! Mano, tem muito NPC aqui! Sai, sai, sai! Olha o tanto de corpo! O tanto de corpo! Mano, tem muito corpo aqui, velho! O NPC todo torto atirando na parede! Nossa! É da horinha, né? Mas você tá aí, tem outro mapa que a gente não foi? Eu acho que tem! Nossa! Descer a escala tá muito zoado! Muito cara! Caralho, calma! Ó, cara que eu... Vou tentar fugir desse mapa aqui, né? Meu objetivo é sair... Bugar e sair do mapa! Vamos pro fim do mapa! Ó o Robson passando aqui, ó! Robson! Ribson! Nossa, parece que eu tô assistindo aqueles vídeos de policial, tá ligado? Coloca GoPro, que ele vai subindo as vielinhas... Operação no Rio de Janeiro, operação caça-ratas... Achei o bailão aqui! Achou? Tô aqui, ó! E aí? A porra do ciclo! Morreu! Morreu no bailão! Eu acho que se o cara colocar um sisteminha de whoop, tá ligado? Sisteminha de clã, uns rankzinhos... Papo reto! Começa a ficar interessante! Podia só deixar mais bonitinho essas partes das armas e tal, né? Tá muito... Ah, é? Isso aqui precisa mudar pra caralho, porque tá muito WhatsApp! Tá muito antigo esse sistema... Ah, joga de Asval! Olha que bonitinho a Asval, mano! Sim, só que ela tem um... Sei lá, um recolho, um bagulho estranho... Nossa! O recolho da Asval, mano! Parece que é alguém chutando a arma pro lado, tá ligado? Sim, é! Meu Deus, mano! Nossa, não tem como jogar de Asval, mano! É muito recuo! Ih, caralho! Cheguei no fim do mapa aqui, mano! Ih, caralho! Xande! Tu quiser que me encontrar? Eu tô indo aí! Chega aí! A perninha! Tem coragem? Vou pular! Ai! Manuel Gomes! Imagina se eles colocassem o Manuel Gomes pra tocar aqui no bar? Ó, uma skin do Manuel com um fuzil na mão! Esse personagem não tem uma bunda, é uma bola! Cuidado aí, cuidado aí, ó! Eita! Lugar perigoso! Passei aqui, cuidado! Tem que dar um pulinho! Lugar perigoso! Ó, o prédio lá! Ó, tem um mapa ali, ó! Aeroporto do GTA Sander! Nossa, o Sunny Play ia fazer uns seis vídeos desse jogo! O Segredo Oculto! Oculto e Day! Bem no tronquinho da árvore ali, ó! Salve, salve, gente! Esse foi o Capital! Eu achei muito interessante a ideia e espero que esse projeto dê certo, porque parece ser bem promissor! O dev do jogo vai tá vendo nos comentários, então se você tem alguma sugestão, já fala aí que ele vai tá filtrando o que vocês falarem! E deixar claro aqui sobre o vídeo de 171, apesar do título forte, né? 171 não deveria existir! Parece que foi mó hate, né, mano? Eu espero muito que eles finalizem o jogo e que a gente possa ter o 171 completo! O que aconteceu foi o quê? Eu paguei pelo jogo, entrei e gravei minha experiência! Uma visão de um player com o que a gente tem até o momento! Quando eles finalizarem o game, pode ter certeza que eu faço um vídeo mostrando todas as coisas legais, mas é isso mesmo, tá bom, pessoal? Se você curtiu o conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve pra não perder vídeos como esse! E eu recomendo você assistir esse vídeo que tá aí na tela, onde a gente mostrou como é ser brasileiro e servidor gringo! Tá um vídeo muito bom, muito engraçado, eu tenho certeza que você vai gostar dele, tá bom? Pode clicar, mano! Sem medo de viver!